Olá! Durante a passada semana, a Gamescom teve em Calvão e as novidades foram muitas. Hoje, vamos tentar fazer um resumo das notícias mais pertinentes. E as restantes virão nos próximos episódios. Bem-vindos às UAM News, especial Gamescom. A EA Games deu-se a primeira conferência e anunciou 10 jogos, sendo o primeiro da Sims 4. Um jogo com mais emoções, mais inteligência e meteores verdes a cair no céu. Da Sims 4 deverá sair em 2014. Depois, chegou a altura de reanimar a série Command & Conker. O jogo foi to play, agora com uma campanha com história. E, na demonstração, foi dado um exemplo de um combate free-for-all e também foram oferecidos pretzels e cervejas. E aí, não sei mais. Da Command & Conker, passamos para Dragon Age Inquisition, onde foi publicado o primeiro Developers Diary para o RPG da EA em Frostbite 3. Para Plants vs. Zombies 2, foi anunciada a expansão Far Future. E para a próxima geração, Garden Warfare também usará Frostbite 3. E terá um modo exclusivo chamado Possible, exclusivo para a X-Box 1. Para o UFC, foi dado destaque às reações dos golpes dos jogadores. Foram anunciadas também novas ligas e a EA Sports lembrou-se de anunciar que a qualidade e detalhe que vemos na demo está apenas em inversão para a Alpha. Em E-Force Speed Rivals foi mostrado que não há regras e o primeiro a chegar à meta ganha. Para além disso, foram mostradas as opções de personalização dos carros e da progressão de carreira. Foi também anunciado que haverão três tipos de carreira para quem joga como polícia. Na personalização, foi mostrada a customização de vinis, tintas e janos. A carreira será baseada em Speed Lists, pequenos cartões de tarefas que devem ser cumpridas para desbloquear um carro. Sendo possível, cometirem co-op nas mesmas em tempo real. The Need for Speed vem a mais detalhes sobre Titanfall. Ah, bem. Pois bem. The Need for Speed vem a mais detalhes de Titanfall. Com Cinematics em Multiplayer e o novo monte de jogo Artriction. E foi mostrada a funcionalidade de fazer parkour com jetpack e agarrar às pontas das paredes. A EA Games também mostrou toda a restante suite dos seus jogos de desporto. E promoveu muito o Ignite, mencionando também o vice-presidente que deverá combater o Frostbite 3. Não vá à EA Games um dia bater o motor que a EA Games fez. E para terminar, a EA Games mostrou o seu conceito de nivelução de Battlefield 4. Disponibilizou mais detalhes sobre o serviço premium e sobre a metodologia dinâmica nos mapas. A Sony também deu a sua conferência. E muitas das expectativas foram alcançadas durante as duas horas e meia. Começando esta por Shuri Yoshida a jogar e a navegar no Macbook. Enquanto via um stream online de um jogo entrando diretamente para o mesmo. A PS Vita teve um corte de preço para 199 dólares, o que segundo a taxa da compressão da Sony significa 199 euros na Europa. O mesmo preço que a nova Playstation 3 de 12 gigas. Juntamente com o corte de preço da consola, a Sony também anunciou que irá baixar os preços dos cartões de memória para a Playstation Vita. E que para a Playstation Vita também criará megapacks de jogos com preços a partir dos 35 euros. Também na Vita foi mostrado o remote play. A Sony também anunciou que esta funcionalidade estará disponível em quase todos os jogos através de i-Fi. Pensem nisto. São como eu? Uma pessoa poupada, mas que mesmo assim gostaria de ter a edição limitada de Call of Duty Ghosts? E por que não fazerem isso a própria? Pensem comigo. Poderão fazer uma edição limitada, personalizada com uma casota de cão, com um aquário ou com fantasmas? Isto tudo através de tropicalprice.com, onde podem comparar todos os preços das lojas Amazon à vossa volta. Vão a tropicalprice.com e comecem já a poupar. Como já tinha dito no fórum, este episódio tem um guião equivalente a 4 episódios. O que quer dizer que teve de ser gravado em vários dias. Portanto, o restante terão de levar comigo. Gran Turismo 6 sairá oficialmente na primeira semana de Dezembro. E a Sony também aproveitou para anunciar o filme de Gran Turismo, que envolverá a história de um jogador de GT6 que se tornou um race driver profissional. Killzone também teve alguns minutos de atenção. E a Sony mostrou a sua inovadora tecnologia que permite aos jogadores criarem jogos multiplayer, em que escolhem as regras que podem jogar, adicionando também a possibilidade de escolher quantas vidas os jogadores terão no jogo. A Sony também aproveitou para anunciar a data de lançamento da PlayStation 4 e será 15 de novembro na América do Norte e 29 de novembro nos restantes países de lançamento. Para os membros que têm PlayStation Plus no primeiro mês de lançamento da consola, será oferecido o jogo Drive Club e Rezogun, na coleção de jogos instantânea. Para aqueles que não são membros, a Sony ofereceu a promoção para o mês de setembro para aqueles que comprarem através da PlayStation Store um ano de PlayStation Plus, oferecendo gratuitamente mais de 90 dias. Depois da conferência, a Sony mostrou os seus comandos PlayStation 4 vermelhos e azuis, com o preço de 59€ cada, e a sua Charging Station, um stand para segurar a consola, mas estes três últimos não tiveram preço. O jogo Beyond Two Souls com Ellen Page e William... 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 Dafoe terá a sua banda sonora composta por Hans Zimmer, nada mais nada menos que o compositor da banda sonora de Inception, dos três filmes Batman Dark Knight e The Homem de Aço. Caso estejam curiosos para ver uma amostra do seu trabalho, na descrição, finca o link para o YouTube. Tanto a Sony como a Microsoft anunciaram os jogos disponíveis na data de lançamento das suas consolas. E estes são... Para a PlayStation 4 estará disponível Drive Club, Killzone Shadow Fall, Blacklight Retribution, Knack, Minecraft, The Playroom para aqueles que comprarão o PlayStation 9, Skylander Swap Force, War Thunder, e jogos free-to-play estarão Tiny Brains, Warframe e DC Universe Online. Já para Xbox estarão disponíveis Dead Rising 3, Forza 5, Crimson Dragon, Fighter Within, Peggle 2, Local Cycle, Power Star Golf, Rise Son of Rome, Zootycoon, Zumba Fitness World Party. Para ambas as consolas estará disponível Watch Dogs, Battlefield 4, Assassin's Creed 4, Need for Speed Rivals, Call of Duty Ghosts, FIFA 14, LEGO Marvel Super Heroes, Maiden NFL 25, NBA Live 14, NBA 2K 14, e Just Dance 14. Pois os exclusivos passamos para os anúncios que a Microsoft fez, e embora não tenha detalhado o tamanho do autoclante que oferecerá com a Xbox One, não deixou de dar captors. Na Europa, todas as pré-reservas da Xbox One incluirão uma cópia da FIFA 14 em forma de código para download. FIFA é dos jogos mais jogados na Europa e no ano passado FIFA 13 vendeu 12 milhões de cópias antes do final do ano, sendo que foi vendido 1 milhão de cópias no Reino Unido nos seus primeiros 25 dias. FIFA Ultimate Team também será um exclusivo para a Xbox One. Call of Duty Ghosts terá conteúdo exclusivo num bundle da Xbox One. The Division terá conteúdo exclusivo para a Xbox One e Tom Clancy não aparecerá no jogo. Fable Legends foi anunciado e foi mostrada a primeira demo em pré-alpha. Fable Legends será uma aventura em co-op, online ou offline, com até 5 jogadores, onde o jogador poderá também tomar o papel de vilão. A Lion Hand também anunciou nos seus fóruns que a beta estará disponível em 2014 e que não existem planos para fazer uma sequela direta ao jogo Fable 3. Killer Instinct virá apenas com uma personagem grátis para jogar, sendo que os outros personagens custarão 5 dólares cada, e isso será um bundle com os 6 primeiros personagens e 2 extra pelo preço de 20 dólares. A Microsoft anunciou que os indies aceitos no programa ID at Xbox terão acesso à sua consola para autopublicarem os jogos, dando acesso a tudo o que uma produtora normal teria, sejam eles Achievements, Multiplayer, Smart Class ou mesmo Kinect. E por falar em Ryze, para além do custo de 60 euros, o jogo incluirá microtransações, o que significa que os utilizadores poderão comprar ouro em troca de dinheiro real. Este ouro é usado para comprar itens e pagos especiais em multiplayer. A Ubisoft não faltou, e para além de mostrar Watch Dogs em multiplayer e ter anunciado o filme, mostrou que ainda tem fé nos Wii U taistas e nos PS Vitaistas, relembrando que Rayman Legends estará disponível no próximo dia 30 de agosto e que tanto Watch Dogs como Assassin's Creed 4 estarão disponíveis na Wii U neste inverno. A Ubisoft também lançou um novo trailer de The Crew e The Division, ambos disponíveis nas consolas de próxima geração. Já a Blizzard tirou o fogo das consolas e decou-se mais à expansão de Diablo 3, que promete trazer um estilo mais gótico como o End Diablo 2, juntamente com uma nova classe que se assemelha ao Paladin do seu assessor. E ainda na Blizzard, e para terminar, em World of Warcraft, Corey Stockton explicou as alterações no novo patch 5.4, que incluirão dezenas de alterações, inclusive as nos glifes e nos talentos menos usados, para estarem mais ao nível dos glifes populares. Mais uma vez, poderão ver na descrição todos os links para as notícias. E agora mesmo, finalmente, para fechar, eis a lista de vencedores dos prémios na Gamescom. Destiny ganhou o prémio de melhor jogo de ação, melhor jogo de Playstation e melhor jogo de multiplayer. Elder Scrolls Online ganhou o prémio para melhor jogo casual, social ou online e para melhor RPG. Legend of Zelda Link Between Worlds foi o melhor jogo para dispositivos móveis. E Mario Kart ganhou o prémio para melhor jogo de Nintendo e melhor jogo de família. Forza 5 ganhou o prémio para melhor jogo de corridas e FIFA 14 para o melhor jogo de esporte. War Thunder foi considerado o melhor jogo de estratégia. O prémio para melhor hardware foi para a Playstation. E o prémio para melhor jogo de próxima geração e também melhor jogo de Xbox foi para Titanfall. E por hoje é tudo. Mais uma vez, nos próximos episódios, poderão ouvir o seguimento destas notícias. Um especial obrigado ao Nuno Trindade, conhecido como The Boss, e um especial obrigado ao Diamond. E vocês estiveram com o Zual.